Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Viva Jesus no meu coração Os ecos dos montes me responderão Que viva Jesus no meu coração Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? O meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz O meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará nos separar do amor de Deus? O meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz O meu coração é só de Jesus A minha alegria é a Santa Cruz 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 A minha alegria é a Santa Cruz